Terapeuta, você sabe por que utilizar o ponto BP6? Eu sou Aldemir e eu ensino profissionais de saúde a tirar a dor osteomuscular do seu paciente. Dê logo o like e siga esse perfil para você sempre receber conteúdo irrelevante. O BP6 é o ponto de encontro dos três meridianos e da perna, ou seja, o baço, o fígado e o rim. Ele é um dos pontos mais importantes nos tratamentos, pois ele revigora o braço, fortalece a micção, fortalece o sangue e o rim e interrompe a dor, move o sangue e extingue a estase pacificamente, propicia a função do fígado, ameniza o fluxo do ti do fígado, refresca o sangue, regula o útero e a menstruação. Revigora o rim e soluciona a umidade. O BP6 pode ser utilizado para dor abdominal, amenorréia, corrimento vaginal, diarreia, dor genital, distúrbios na libido, esterilidade, TPM, fadiga, ejaculação involuntária, fraqueza nas pernas, edema, atrofia muscular. Gostou dessa orientação? Comente aqui embaixo que eu farei mais conteúdo desse para você.